Jesus passa pela minha casa, é necessário, faz da minha casa, Samaria É necessário, passa por aqui, passa pela minha casa, faz da minha casa, Samaria Senhor como tu, me pedes de viver, sendo tu um judeu, como que tu me falas também, que me das a água viva Senhor como tu, me pedes de viver, sendo tu um judeu, como que tu me falas também, que me das a água viva Eita glória a Deus, bom dia povo de Deus, bom dia Pai Senhor Jesus, Deus abençoe Deus abençoe sua casa, sua família, sua saúde, bom dia minha pretinha Bom dia meu pastor, bom dia meu amor, bom dia família Pão da Vida, as nossas ovelhinhas de perto e a distância É necessário Jesus passar, é necessário a presença de Deus nesse dia e todos os dias Que Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus Amém, irmãos queridos, hoje nós vamos falar de algo que nós precisamos estar falando todo dia É isso, preparar todos os dias Falar sobre a volta de Jesus Cristo A volta de Jesus será gloriosa, irmãos Para quem ama Jesus, ela será gloriosa Será um dia de grande alegria para a igreja, porque iremos com ele para o céu Mas para quem rejeita Jesus, será um dia de julgamento, de tristeza, de dor A terra será desfeita e todo o pecado será destruído Jesus renovará todas as coisas Aleluia Ninguém sabe quando ele vai voltar Pode acontecer em qualquer momento Quando vemos os sinais que estão aí, olha Guerras, desastres naturais, falsos profetas Tanta gente mentindo, enganando em nome de Jesus Isso nos faz lembrar do que Jesus falou E está muito próximo a vinda do Senhor Não queremos ser surpreendidos, né? É importante viver de maneira correta Para agradar a Deus e esperar a vinda do Cordeiro de Deus Aleluia E olha, a palavra de Deus diz que hoje Jesus está Como Cordeiro, como Redentor Redentor é aquele que rende, é aquele que fica no seu lugar Mas ele virá como juiz Aleluia E nós temos que estar atento a tudo isso Vamos começar com a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos Capítulo 1, versículos 9, 10 e 11 Aleluia Tendo dito isso, foi elevado às alturas Enquanto eles olhavam E uma nuvem encobriu da vista deles E eles ficaram com os olhos fixos no céu Enquanto ele subia Aleluia Aleluia De repente surgiram diante deles dois homens Vestidos de branco Que eles disseram Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus Que dentre vocês foi elevado aos céus Voltará da mesma forma como viram subir Aleluia Os anjos disseram Vocês estão vendo ele subir? Glória a Deus Ele vai voltar do mesmo jeito Eu creio em Jesus A Bíblia define a volta de Jesus com grande alarido Com grande brado Os crentes que serão salvos vão ouvir o extrugir da última trombeta Aleluia E subirão com ele e encontrarão com ele nos céus Para participar das bodas do Cordeiro Casamento do Cordeiro de Deus Com a sua igreja que é composta de todos os homens e mulheres que obedecem a Deus Glória a Deus 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 Aleluia Pois dada a ordem com a voz do arcanjo E ao ressoar das tombetas de Deus Pois o próprio Senhor descerá dos céus E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Depois nós, os que tivermos vivos Seremos arrebatados com eles nas nuvens Para o encontro com o Senhor nos ares E assim estaremos com o Senhor para sempre Glória a Deus Que momento aguardado Por todo crente Todo crente que ama a Deus Ele sonha com esse momento Ele espera esse instante Ele espera esse momento de estar com Deus Não é verdade? Veja aqui o que está em Hebreus 9, 27 e 28 Mesma forma como o homem está destinado a morrer Uma só vez e depois disso enfrentará o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício Uma única vez para tirar os pecados de muitos E aparecerá a segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer salvação aos que aguardam Aleluia Glória a Deus Essa palavra é para que todos entendam Que Jesus Ele não virá uma segunda vez Ele não precisa mais passar pela cruz O sacrifício foi único e suficiente E a hora está chegando Aleluia Hoje Jesus está como redentor Como salvador Ele hoje está como advogado Para defender todos nós das acusações do diabo Mas vai chegar o dia E não está distante Em que Ele estará no trono Aleluia E será o juiz Que julgará todos pelos seus feitos Aleluia E o pior irmão Só que muita gente por desconhecer a palavra Vive como se isso não fosse acontecer E vai acontecer Haverá o dia Em que isso acontecerá E muitos serão surpreendidos Pelo que Deus vai fazer Aleluia Não podemos esquecer isso Veja o que está escrito em Mateus 24 De 36 a 39 Quanto ao dia e à hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho Se não somente o pai Como foi nos dias de Noé Assim também será Na vinda do filho do homem Pois nos dias anteriores ao dilúvio O povo via comendo e bebendo Casando-se e dando-se em casamento Até o dia em que Noé Entrou na arca E eles nada perceberam Até que veio o dilúvio E os levou a todos Assim acontecerá Na vinda do filho do homem Aqui a palavra estava dizendo Exatamente que Está como naquela época Os pregadores estão pregando Os pastores estão alertando As igrejas estão chamando a atenção Mas o povo não está nem aí Está levando a coisa na brincadeira Na época de Noé foi assim O Senhor está vindo aí Mandou construir a arca O que é que as pessoas Daquele tempo tinham que fazer Tinham que aceitar As diretrizes de Deus Para entrar na porta da arca Aleluia Hoje do mesmo jeito O que é que as pessoas Precisam fazer Aceitar Jesus Cristo E entrar por Ele E Ele é a porta da salvação Verdade Só que Não estão ligando para isso Está todo mundo farreando Está todo mundo Curtindo como eles dizem E chegará o dia Em que como na época de Noé Batiam na porta E Noé não podia abrir a porta Aleluia Morreram afogados E agora vai ser diferente Vão procurar a porta Que é Jesus Mas a palavra diz que sentirão falta da igreja Onde está aquele povo barulhento O povo que levaria a porta Que é Jesus Já não está mais E a porta também não estará mais Porque Jesus Estará com a sua igreja Nos céus E aqui embaixo A grande tribulação Aleluia Momentos de tristeza E do ranger de dentes E não está longe Evangelho de Marcos Capítulo 13 Versículo 32 Quanto ao dia e à hora Ninguém sabe Nem os anjos no céu Nem o Filho Se não somente o Pai Os discípulos perguntaram para Jesus Quando é que vai ser isso Senhor? Ele disse Nem eu sei Somente meu Pai que está nos céus É que sabe Aleluia Portanto preste atenção O recado de Jesus Em Mateus 24 42 a 44 Portanto vigie Porque vocês não sabem Que dia virá o Senhor Mas entendam isto Se o dono da casa Soubesse o que é a hora A que hora da noite O ladrão viria Ele ficaria De guarda E não deixaria Que a sua casa Fosse arrombada Assim Vocês também precisam Estar preparados Porque o Filho do Homem Virá Numa hora Em que vocês Menos esperam Aleluia Irmãos Esse alerta de Jesus Cristo Serve para os dias atuais Porque tem muita gente Dizendo Ah eu vou curtir Eu vou farrear Depois eu me arrependo Está tudo bem Se as pessoas soubessem O dia que Deus vem Deus vem que dia? Deus vem dia 30 de novembro Ah então eu vou Vou aproveitar Vou aprontar Vou aproveitar Quando for dia 29 Eu me arrependo Deus é misericórdia E pronto eu estou salvo Mas não é por isso Que a nossa vida Tem que ser uma vida De vigilância Uma vida de resistência mesmo Resistindo ao diabo Para ele fugir de nós Verdade Porque existem muitas pessoas Que amam o mundo Adoram o mundo Gostam do mundo Você sabe que as vezes Eu vejo essas festas Do mundo E eu fico triste Porque eu vejo Milhares de pessoas Que estão ali Para ouvir um cantor Bêbado Drogado Cheio de cocaína Cantando barbaridade Algumas músicas Incentivando O sexto ilícito Algumas músicas Levando ao pecado E milhares de pessoas Bebendo Se drogando E pulando Se o mundo acabar Numa hora dessa Meu Deus Não vai ninguém Para o céu Os que estão ali Serão levados Pelo inimigo Para o fogo eterno Então quando eu vejo Esses movimentos Né A mesma forma Eu fico feliz Quando eu vejo Por exemplo O grande evento Que aconteceu em Mossoró Nos últimos dias Chamado Sal e Luz Que chegou a ter 80, 90 mil pessoas Assistindo E glorificando a Deus Mas é minoria Quando é uma festa Do mundo Tem outras pessoas Muito maior o número Mas isso aconteceu Também na época De Jesus Quando Jesus Veio à terra Andava com Jesus Os doze discípulos As mulheres Que sustentavam O ministério dele Com as suas fazendas E multidões Que iam atrás dele No meio daquela multidão Tinha os que iam Para ouvir Jesus Falar e sentir O seu coração Arder Mas tinha também Os que iam Somente para Chegar a hora De Jesus multiplicar O pão e o peixe E eles encheram o bucho É por isso que Deus diz Que buscar-me eis E me achareis Quando me buscares De todo o meu coração Mesmo no meio Do povo de Deus De hoje Tem muita gente Que busca Deus Mas talvez Naquele grande dia Não vai encontrar o Senhor Por quê? Porque busca Com segundos Interesses Vamos ver 2 Tessalonicenses Capítulo 2 Versículos de 1 a 4 Irmãos Quanto à vinda Do nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa reunião Com Ele Rogamos a vocês Que não se deixem Abalar Nem alarmar Tão facilmente Quer por profecia Quer por palavras Quer por carta Supostamente Vinda de nós Como se o dia do Senhor Já tivesse chegado Não deixe que ninguém Os engane De modo algum Antes daquele dia Virá a apostasia E então será revelado O homem Do pecado O filho da perdição Este se opõe E se exalta Acima de tudo O que se chama Deus Ou é objeto De adoração Chegando até Se assentasse No santuário de Deus Proclamando Que Ele mesmo É Deus Aqui o apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Está bem escrevendo Sobre o anticristo E Ele vai vir Porque está escrito E muitos crentes Serão enganados E vão adorá-lo E vão adorá-lo Achando que Ele É o Cristo Especialmente Os judeus Ortodoxos Que não são Messiânicos Olha 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 Hoje em dia Nos dias atuais Onde existe Toda a fonte De informação Da palavra de Deus Qualquer pessoa Que tem um celular Pode instalar A quantidade de Bíblias Que quiser Bíblia de estudo Meditação Tem palavra Pregações Tem tudo As pessoas Se deixam enganar Pelos falsos profetas Verdade Aparece um profeta Que se auto Intitula O raio X De Deus Todo mundo Corre lá As pessoas Vão lá E elas Às vezes Pagam Para ser enganadas Receber Falsas profecias Paga Para futuramente Ter um esfriamento Espiritual Isso é Falta de conhecimento Jesus Cristo Disse Meu povo Erra Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Aleluia Quantos homens Não tem aí Que são falsos profetas Mulheres também Que pregam a palavra Somente por interesse Financeiro Eles não querem Outra coisa A não ser dinheiro Eles não estão Preocupados Com a sua alma Não está preocupado Se você vai se salvar Ou você vai para o inferno Eles não estão nem aí Eles querem o dinheiro E muita gente Anda atrás deles Simplesmente Porque vê ele Profetizar Aqui a palavra Estava dizendo isso Vem aí o anticristo Que vai até entrar No templo de Salomão Que vai ser construído Ali onde tem Aquela cúpula de ouro Na mesquita de Omar No domo da rocha E os judeus Vão adorá-lo Até que ele se revele E aí vai ver A terceira guerra A guerra do Amagedon Uma guerra terrível É quando Jesus Descerá do céu Com seus anjos Para combater os inimigos De Israel Para a grande vitória Final 1ª Tessalonicenses Capítulo 5 Versículos 1, 2 e 3 Irmãos Quanto aos tempos E épocas Não precisamos escrever Pois vocês mesmo Sabem perfeitamente Que o dia do Senhor Virá como ladrão A noite Quando disserem Paz e segurança A destruição Virá sobre eles De repente Como as dores de parto A mulher grávida E de modo nenhum Escaparão Está vendo a palavra? Aleluia É necessário Que o crente Esteja preparado Olhos atentos Ouvidos abertos Pedindo a Deus Visão de águia Para quê, pastor? Para se desviar Dos enganadores Para ficar longe Dos enganadores Aleluia Porque vem aí Uma época da tribulação Depois a grande tribulação Marcos 13, 24 a 27 Mas naqueles dias Após aquela tribulação O sol escurecerá E a lua não dará sua luz As estrelas cairão do céu E os poderes celestiais Serão abalados Então verão o Filho do homem Vindo nas nuvens Com grande poder e glória E ele enviará os seus anjos E reunirá os seus eleitos Dos quatro ventos Dos confins da terra Até os confins dos céus Deus mandará os seus anjos Reunir o seu povo Aleluia Como um pastor Manda os seus auxiliares Reunir suas ovelhas Reúna meu povo Deixe fora os lobos Os bodes As cabras As cabras Só meu povo Chame pra cá É esse povo que eu vou trazer pro céu É esse povo que vai vir Para morar comigo A terra que eu preparei É para eles Aleluia E esse dia E esse dia não está longe Mateus 25 31 a 33 Quando o Filho do homem Vier em sua glória Com todos os anjos Ele se assentará em seu trono Na glória celestial Todas as nações Serão reunidas Diante dele E ele separará Umas das outras Como o pastor Separa as ovelhas Dos bodes E colocará as ovelhas À sua direita E os bodes À sua esquerda Está vendo? Você está vendo Que vai ter uma separação Bodes de um lado Ovelhas de outro E aqui não tem aquela história Eu dou um jeito E entro Não Aqui não vai ter isso não Aqui não vai ter aquela história Não se eu Eu quiser eu vou Não E olha o que Jesus disse Em Lucas 9 e 26 Se alguém se envergonhar De mim E das minhas palavras O Filho do homem Se envergonhará dele Quando vier em sua glória E na glória do Pai E dos santos anjos Ele está dizendo Aquele que me negar Aleluia Aquele que tiver vergonha De dizer que é crente Aquele que foi crente Mas foi um crente Que não se revelou ao mundo Que não fez a minha palavra Aleluia Não pregou o índio E pregai o evangelho A toda criatura Eu negarei naquele dia Vai chegar e dizer Pai Esse aí não Esse aí não me honrou Portanto ele não tem lugar no céu É sério isso Aleluia Hoje mais do que nunca A igreja do Senhor Jesus Precisa viver como igreja Igreja de verdade Igreja que confessa O nome do Senhor Que honra o Senhor Vamos orar a igreja Pai No nome santo de Jesus Cristo Nós queremos pedir Pai A tua provisão A tua providência Queremos pedir Deus Que o Senhor Visite Pai A todos Que estão Senhor Precisando Da sua voz Da sua direção Deus Nós sabemos Que somos fraquinhos Somente o Senhor É forte Pai Mas Deus Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Possa alcançar Para todos Com seu amor Com seu carinho Com a tua mão Poderosa Deus Olhando para todos De uma maneira Tremenda Poderosa Deus Concedendo Aos teus filhos Aquilo Pai Que eles mais precisam Conhecimento Da tua palavra Abre os nossos Corações Abre Deus E nos mostra Os caminhos A serem seguidos Nos dá a direção Da tua santa palavra Deus Nos transforma Em crentes Fieis Que não negam O teu nome Que não recuam Do teu chamado Crentes Que estão Meu Pai querido Meu Deus Amado Conscientes Do que precisa Ser feito Pai Para estar Na tua presença Senhor Para viver Na tua presença Meu Pai Honrando Deus A nossa fé E o teu santo nome Nos ajuda Paisinho A caminharmos De acordo Com a tua santa E soberana vontade Abençoa Pai Nossas famílias Nossos lares Senhor Nossos filhos Nossos netos Pai Abençoa Deus Todos os irmãos E irmãs Que estão Conosco Todos os dias Nesta oração Da manhã Abençoa Pai Poderosamente No nome De Jesus Abençoa Pai Abrindo portas De emprego Abençoa Abençoa As enfermidades Dos nossos 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 ofertantes Com o teu reino Não Abençoa Abençoa Se inscreva-se Aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranche mais inscritos Para o canal E um abraço Cheio do Espírito Santo Amém Amém Bom dia Bom dia Obrigado Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus Pastor Chico Chagas Pastor Angela Do culto do lar E o pocinho de Jacob Deus abençoe E a noite Tem a quarta-feira Profética Benção de Deus Fica na paz Um dia todo Na presença do Senhor Beijo Obrigado Fica na paz